Ó, faz um giro aqui assim e faz um giro 180 graus ao contrário aqui, pra terminar de cortar, tá? Usando bem a pontinha do canivete, não usando, tá vendo que ele é todo um serrilhado? Não é pra usar como uma faca, tá? Usa bem a ponta assim, bem perpendicular. Depois a gente corta aqui, ó, pra poder tirar ele rapidinho e puxa com o próprio canivetinho. Dá uma amassada nele, ó, pra tirar fácil, tá bom? Como sempre, a gente dá uma limpadinha aqui em cima, com o guarnapinho mesmo, guarnapinho de papel, limpa aqui. E aí, a espiral bem no meio da roda. Essa primeira virada com mais força, fincando em uma meia voltinha, pra ele ficar durinho no saca roda. Durinho na roda. E agora contar seis meias voltas. Dois, três, quatro, cinco, seis. E aí ele para retinho assim, eu como sempre viro de lado, pra facilitar pra vocês verem aqui. E aí o saca roda, ele tem esse eixo, né? Ele mexe dessa forma. Então, primeiro estágio, a gente abaixa um pouquinho o saca roda aqui, apoia o primeiro estágio, pra eu poder fazer a alavanca e puxar a roda tranquilamente pra cima. Depois eu troco de estágio, vamos lá pra cima, mas aqui pode subir um pouquinho. Troco de cima do estágio e vou puxando reto pra cima. Não empurrando pra frente, assim como todo mundo faz, quebra a rolha. É assim que quebra a rolha. Quando você empurra desse jeito. O ideal é você puxar pra cima, reto pra cima. E aí ele sai quase todinho sozinho. Ó, que beleza. Sem drama, sem problema. A boa notícia é que eu acabei de abrir as matrículas pra minha nova turma da Mentoria em Vinhos. Um curso completo que une teoria e prática. Além de aulas gravadas sobre a história do vinho, sobre a vinificação, sobre os tipos de uva, as regiões produtoras, o serviço de vinho. Você também terá aulas ao vivo de degustação e harmonização. E melhor ainda, degustando o mesmo vinho que eu. Você pode começar a estudar agora mesmo digitando matrícula aqui nos comentários pra receber todas as informações no seu direct.